Beleza, aí vem eles. Foto! Todas as estações, a gente conseguiu. Boa, agora vão lá, eu quero ali vivo. Tá moído, soube gas pelos flutas. Olhem e limpem todos os veículos. Tem água entrando no carro, vamos de uma vez, capitão. O alvo já deve estar ficando sem ar. Não, o Makarov não está aqui. É só um prisioneiro. Vamos puxar ele. Tá. Tamo com o prisioneiro. Vamos subir. Tô na espera. Seis pra Watcher. Nada do Makarov. O alvo não estava no comboio. Interceptamos e capturamos um prisioneiro. Sabe quem é? Espera. Puta que pariu. Mas que porra. Capitão. Cara! Como é que você consegue se envolver em tanta merda? Ghost, tá vendo isso? Ah, se porra. Só tente falar nele logo em teu. Seis, quem é ele? O chefe da Gold Eagle. Shepard? Tem carne e osso. Puta merda. Capitão, a gente é alvo fácil aqui. Então vamos logo. Por que você tá aqui? Tão caçando a gente, John. E me acharam primeiro. E quanto pagou pra tá vivo? Paguei porra nenhuma. Fica quieto. Eu sou um general de quatro estrelas. E eles te deixaram vivo? Só joga esse lixo de volta no lago. Eu sei o próximo alvo do Makarov. Você nem sabia que era porra de um alvo. Ah, vocês estavam totalmente perdidos antes de eu aparecer. Fala quem é, então. Primeiro me levem daqui. Atenção, helicópteros vindo do norte. Estão a dez quilômetros. Ok. Qual a ordem, bravo? Os dados da oligarca são quentes. Mesmo se for mentira, dá pra usar ele. Se ele morrer, a gente sai sem nada. Ghost, fara. Vamos pra extração. Ok. Watcher, avisa o Nick que tem mais um. Assim que eu gosto. Vocês têm... Uma jaqueta e uma arma... Também? Não. A arma pode ser. Ele pode ajudar. Dá uma mira térmica e uma arma pra ele. Você vai com o Cass. Mas se fizer merda, eu mesmo acabo com você. Seis pro Watcher. Pode falar, bravo.